Agora vamos falar um pouco sobre alguns supostos pontos negativos que foram relatados por usuários da APX, e eu vou querer saber a opinião de vocês aqui nos comentários, ok? Vamos lá! O primeiro deles é que o seu gatilho, por funcionar somente na ação dupla, deveria ter um peso de acionamento um pouco mais leve. Logo de cara, essa questão aqui divide muitas opiniões, porque vários operadores, tanto civis quanto policiais, alegam que realmente com o gatilho sendo mais leve, seria possível fazer disparos mais precisos e agrupados, mesmo numa cadência um pouco mais rápida. A outra linha de raciocínio, entretanto, é a de que justamente por não ter nenhuma trava ativa de segurança, a não ser a ausência do dedo no gatilho, o peso de acionamento não pode ser leve demais, porque isso provavelmente facilitaria os disparos acidentais. Como a gente está falando de uma arma que na sua versão padrão não é destinada a competições, entende-se que uma leveza grande no acionamento do gatilho traria mais riscos do que benefícios. E qual a sua opinião? Supondo que a arma seja sua, você deixaria o gatilho dela aliviado, mesmo ela funcionando somente na ação dupla? Em todo caso, o curso do gatilho até o momento da quebra, que é quando o Striker é desconectado e lançado contra a espoleta, é relativamente curto. O reset do gatilho é considerado mediano, mas como eu acabei de dizer, por essa arma não ser destinada a competições, essa parte não parece ser um ponto muito reclamado pelos usuários. Outra peculiaridade apontada é que a tecla do retém do ferrolho não tem nenhum tipo de proteção, o que pode acarretar a ejeção indesejada do carregador durante uma troca de tiros, onde geralmente a movimentação é sob estresse e adrenalina. Mais uma questão que divide bastante opiniões, e eu gostaria de saber a opinião de vocês também, é em relação ao desenho do serrilhado do ferrolho. Muitos usuários afirmam que ele é agressivo demais sem necessidade, o que poderia tornar incômodo o coldreamento da arma, por exemplo. Por um outro lado, tem os usuários que o acham bem útil, porque ele facilita o engatilhamento até mesmo quando as mãos estiverem muito suadas ou ensanguentadas, já pensando de uma forma mais drástica. E em relação a essa parte, qual é a sua opinião? É válido ter um ferrolho agressivo assim? Ou seria melhor usar aqueles formatos mais tradicionais que o mercado já tá mais acostumado? Ah, e por último, tem a reclamação que mais ganhou evidência sobre essa arma, que foram as alegações de que ela não cicla corretamente com determinados tipos de cartuchos, principalmente os recarregados. Não se sabe como e quando esse boato surgiu, mas como era de se esperar, alguns instrutores de tiro pelo mundo afora resolveram tirar a prova se essa reclamação procedia ou não, e pra isso, fizeram centenas de disparos em vários tipos de cadência, usando cartuchos com várias especificações, incluindo, claro, os recarregados. Em todos os casos, a Beretta APX ciclou sem absolutamente nenhuma falha, e a conclusão foi a de que, na verdade, nas situações em que há falha na ciclagem, é o operador que não tá segurando a arma firme o suficiente, fazendo seu cano levantar demais e, por consequência, absorvendo a inércia necessária pro ferrolho se deslocar totalmente até o fim do seu curso. Uma outra linha de raciocínio afirma que, além da falta de firmeza em segurar a arma, as versões da APX que eram voltadas aos militares tinham uma mola recuperadora com mais tensão, e, dependendo da carga de propelente usada nos cartuchos, a detonação não era forte o suficiente pra encolher a mola até o final, gerando, de fato, os problemas de ciclagem que tanto falaram. Acontece que o mercado civil e policial tem acesso às versões civis da APX, onde a mola recuperadora é calibrada pra ciclar tranquilamente mesmo com cartuchos recarregados. Então não, a APX não tem problemas crônicos de ciclagem em função do tipo de cartucho usado, ok?